Seladora Vácuo de Câmara, o modelo convencional da BD620, possui duas barras de selagem de 62 cm cada uma, tem 45 cm de distância entre barras e 17 cm de altura interna da cuba. Disponível também no modelo com barras laterais, duas barras de selagem de 52 cm cada uma e distância entre barras de 56 cm. Acompanhe a mesa de regulagem interna da Câmara em aço inox 304, proporcionando flexibilidade ao acomodar o seu produto. Possui cuba com cantos arredondados para facilitar a limpeza e evitar o acúmulo de sujeira. Construída em estrutura robusta de aço inox 304 com tampa de acrílico de 20 mm, mais resistente para a operação. Possui painel digital de 15 programas, orímetro que indica quando o óleo deve ser trocado e contador de processos. Indicada para laticínios, supermercados, restaurantes, padarias, açougues, casas de carnes, bifês, entre outros segmentos. Possui bomba de vácuo Bush de alta vazão, o que garante um ciclo de vácuo rápido e eficaz. Disponível na tensão 220 volts. O funcionamento é semi-automático simplificado. Utiliza a embalagem a vácuo nylon poly. Possui opcional de cavidade, ideal para embalar produtos líquidos ou pastosos sem tornar. E preparação para atmosfera modificada, também opcional. Ligue a seladora a vácuo no interruptor geral. Para iniciar o processo, coloque o produto dentro da embalagem e posicione a embalagem corretamente na barra de selagem. Abaixe a tampa fazendo uma leve pressão. Enquanto o processo de vácuo está em andamento, você pode preparar a próxima embalagem para dar continuidade ao procedimento de vácuo e selagem. A tampa abre automaticamente e seu produto já está pronto. Com a embalagem a vácuo, você evita desperdício e mantém o sabor do alimento por muito mais tempo. Refrrateaaa Levi Dima 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 Obrigado.